Quero me congratular também, tem a questão do pesar para as pessoas que estão sofrendo muito com as chuvas, Pernambuco e Alagoas. No caso de Pernambuco, uma coisa mais complexa, Genildo, porque em 2010 nós passamos por um período bem complicado em relação às chuvas e na época o então governador Eduardo Campos tinha prometido a construção de cinco barragens para que quando houvesse uma situação como essa que está acontecendo de novo, não houvesse tanto sofrimento para as pessoas mais pobres. Sabe o que aconteceu, Cícero? Sete anos depois, uma. Esse é o problema. Aí nasce isso, quem paga o pato? O pobre. É sempre assim, porque na hora do desmantê-lo, a promessa, a política, o tapinha nas costas, agora na hora de fazer a obra acontecer, uma. E uma coisa que eu venho discutindo bastante aqui nessa casa, e venho discutindo até desde que comecei a discutir a eleição aqui para prefeito em 2012, que é assim, o pessoal tem a mania, parece que é uma tara, de tipo, eu só vou fazer a obra que dá voto. Porque aquela coisa, amor, é. Você faz uma barragem dessa, a priori, você só vai ver a necessidade dela, não se custa você desce isso. E assim, uma quantidade de chuvas, como a gente está vendo, não é uma coisa que é corriqueira. Então, o governador, o que ele faz? A gente faz só um quebra galho. Tá aí o resultado. Pessoas que estão perdendo um patrimônio, que a gente pensa que não é mais uma pessoa com poucas posses, que se vê sem a sua casa, sem os seus móveis, que é um sacrifício de uma vida para uma pessoa pobre, que vai custar o direito de comprar uma casa. E por uma irresponsabilidade do governo do Estado, essa pessoa perder a sua casa, é brincadeira. Aí eu quero ver o que é que vão dizer aqui no ano que vem. Porque não tem condições de negócio desse. Sabe, é de cortar o coração, porque assim, a gente vê, nas reportagens, as pessoas com pouca condição, morais, desesperadas, chorando, porque estão perdendo o patrimônio da vida por uma irresponsabilidade do governo estadual. Porque dinheiro para outras coisas teve. E aquela coisa que a gente vem discutindo desde o princípio aqui, que é aquela coisa, fazer a obra que dá voto. Fazer estrada, fazer quadra, fazer calçamento, fazer asfalto, trazer artístico de nome nacional. E obras importantíssimas para o município, para o Estado, não são feitas. Porque não dá voto, não aparece. Semana passada eu fiz a indeclação aqui do saneamento básico. É uma coisa que quem sofre muito, quem mora nas vilas, quem mora lá em cabanas, sabe do que é isso. A gente que está aqui no centro não sente tanto, não. Mas vai para a vila, vai para os loteamentos, para você ver o sofrimento das pessoas, esgotar o céu aberto. E evidentemente, como é uma obra que está embaixo da terra, não dá voto. Mas eu não quero saber da obra que dá voto, eu quero saber da obra que é necessária para o povo. E a gente tem que começar a entender essa realidade. Ano que vem, ano de eleições, é importante que o cidadão cachoeirense, pernambucano, brasileiro, acorde para essa realidade. Não existe isso. Vou falar aqui do nosso pedaço aqui, em Cachoeirinha, Moraes, porque começou de novo esse negócio. Porque um amigo nosso que se prejudicou, porque levaram a caçada de metralha para ele, quando foi depois, ficou o zum, 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 porque ele votou contra. Aí não dá. Aí não dá. Porque é importante que os secretários da administração municipal ponham isso na cabeça. Ou vai ser por bem, ou vai ser por mal. Por quê? É só a gente caminhar aqui 300 metros, está lá, promotor e a juíza. Basta levar a notícia na Cícero, da irresponsabilidade. Porque tem um princípio incerto na nossa Constituição que chama-se moralidade. Não é moral, Cícero, não é correto, não é ético, que servidor público nenhum escolha para quem vai à estrutura do município. Que conversa molesta. Para começar, caçamba que tem aqui é do município. O motorista é servidor público do município. A manutenção, quem banca, é o município. Quem paga o salário do diretor é o município. Quem paga o salário do secretário adjunto é o município. Quem paga o salário do secretário, município. Quem paga o salário do prefeito, o município. Quem banca essa estrutura todinha, vocês, pagando imposto. Aí vem um cidadão, um secretário, um diretor, escolher para quem vai, ele escolhe quando é dele. No dia que um secretário tiver uma caçamba que seja dele, aí ele diz para quem ele vai. Quando ele tiver uma patroa, um enxedeira que seja dele, sim, mas quando for do município, escolher para quem vai, que conversa molesta. Essas pessoas têm que entender que a quadra no Brasil hoje é outra. A nossa postura aqui na Câmara é outra. E eu estou dizendo, já faz um tempinho, ou vai ser por bem ou vai ser por mal. Eles vão escolher. Mas, André, você quer dizer o quê? Você está ameaçando as pessoas, eu não estou ameaçando ninguém. Tem uma coisa chamada lei. Vamos fazer ela ser cumprida. Simples assim. Porque aqui em Cachoeirinha tem essa mania, sabe, é uma tara das pessoas de estar indicando para quem vai comer o que quer, do jeito que eu quero, não. Quanto for seu, o patrimônio seu, você faz. Mas com o que é do povo, essa estrutura que está aqui, a gente está aqui na Câmara, essa estrutura aqui, quem banca são vocês? O salário aqui da juíza, da promotora, dos servidores, quem paga são vocês, por meio de imposto. Que conversa é essa? As ações no município de Cachoeirinha, elas acontecem, evidentemente, por meio do município. Seja com recurso próprio, seja com convênio via governo do Estado ou governo federal. A coisa acontece ou não, dependendo da disponibilidade, do desejo, da vontade de fazer acontecer no município. E nós, vereadores, temos a obrigação de cobrar, de fiscalizar, de denunciar. O meu desejo aqui não é denunciar ninguém, não é querer ninguém processado. O meu desejo é apenas ver a pessoa pobre, a pessoa que precisa ser atendida, sem escolha em relação a cor, a dinheiro, a sexo, ou a colaboração partidária. Vamos acabar com isso. Eleição só daqui a três anos, três anos e pouco. Em 2020, o povo escolhe quem vota. Só que daqui até lá, a estrutura do município tem que funcionar para quem? Para vocês, para os munícipes. A gente está cansado disso, porque será possível ter que acontecer uma desgraça para que as coisas aconteçam? Como está acontecendo hoje em Pernambuco, por conta das chuvas? Será que tem que acontecer uma desgraça para que as pessoas acordem para a realidade e para as responsabilidades? Eu sei da dificuldade hoje que tem a questão orçamentária do município, do Estado, do Governo Federal, mas é na dificuldade que você tem que dar a cara a tapa. É na dificuldade que você tem que mostrar engenhosidade, um eclipse coesa, querendo fazer acontecer. Porque a gente não só pode administrar na bonança. Às vezes acontece a dificuldade financeira e é aí que você tem que mostrar o quê? A expertise, a vontade, querer fazer acontecer. Porque não dá para eu dizer ao povo não, não dá, eu não posso fazer. Não é assim que funciona. Você tem que buscar uma alternativa, é a obrigação de quem exerce um cargo público. E a nossa vontade aqui e o nosso desejo é que isso aconteça. A gente aqui faz indicações, eu faço questão de ter critério nas ligações que eu faço para que seja uma situação onde haja possibilidade de sair do papel. A gente tenta dar os caminhos das pedras por meio das indicações. Eu faço questão das indicações que eu faço, colocar a lei, colocar decreto, colocar a forma de se chegar lá. Agora veja, o município tem que fazer a sua parte também. Tem que fazer. E não dá mais para a gente por ver com esse tipo de situação. Da gente ver pessoas sendo escolhidas por coloração partidária, de jeito nenhum. Já estou logo avisando. Na hora que eu pegar uma situação dessa, eu preciso apenas que a pessoa que foi prejudicada me procure. a gente vai ali conversar com a doutora Natália, que é a promotora, no chão que a gente faz a representação. Aí no chão que essa cachorrada se acaba. Não existe isso. Me perdoa o termo, mas é assim. Não dá. Porque o que me revolta é ver o pobre ser preterido. E eu vejo pessoas aqui com certa condição que caçamba, morais, com metralha, enxedeira, não falta. E o pobre quando precisa? É assim, é? Não. A pessoa que tem condições pode pagar. O pobre não pode. E aqui em Cachoeirinha, a gente tem que dar um passo adiante. Porque vocês vão escolher os próximos vereadores, os próximos prefeitos, os próximos deputados, governador, senador, presidente, de acordo com o que vocês estão vendo. E a rigor, o que vocês têm que cobrar é o quê? É que cada vez mais nasce. A gente evolua. A gente não pode ter a cabeça de 30 anos atrás. Essa coisa pequenininha da política me dá, me dou, sabe, não voto, eu voto. Isso é coisa de 30, 40 anos atrás. Já acabou esse tempo. Vamos dar um passo adiante. E vou repetir mais uma vez. Eu já venho dizendo isso desde 2012. Já se vão cinco anos. Depende apenas de vocês. Porque são vocês que votam. São vocês que escolhem o que vai ser dessa cidade, o que vai ser desse estado, o que vai ser desse país. Pensem bem. E acima de tudo, cobrem, pelo amor de Deus.